Hoje eu trouxe pra vocês essa novidade de rapidez, que é o rapidez de chocolate, que na verdade assim, nem é tão novidade, porém, como aqui na região parece que as coisas demoram um pouquinho mais pra chegar no mercado, né? Eu sou de Santa Catarina, então assim, só agora eu consegui encontrar no supermercado e eu decidi trazer pra vocês. Ele é um rapidez normal, porém, ele é doce, ele é de chocolate, gente, olha só que legal. E o mais bacana é que você consegue fazer várias receitas legais com ele. Então assim, você consegue, por exemplo, fazer com doce de leite, morango, brigadeiro, até ele mesmo aqui na própria embalagem já dá umas orientações assim. Você pode esquentar na frigideira, na airfryer, pode comer assim também, então assim, realmente é uma possibilidade bem legal. E olha só, eu achei essa receitinha que deve ficar muito gostosa, né? Que é tipo um petit gâteau feito com rapidez, com uma bola de sorvete, gente, parece muito gostoso. E hoje eu vou fazer aqui ele com banana mesmo, pra comer aqui o meu lanche da tarde e eu decidi já aproveitar e gravar pra vocês. Cada tortilha dessas tem em média 70 calorias, mais ou menos isso, gente. Então assim, nem é tão calórico, tá? Tem mais ou menos as mesmas calorias do que o que é o salgado mesmo, né? Então assim, se for ver, nem é tão calórico assim. Então eu vou fazer aqui o meu rapidez com... vou deixar aqui, ó, com banana e creme de avelã. E ó, ele tem um cheirinho já de chocolate que dá pra sentir assim, que é bem gostoso. E ele é assim, ó, gente. Ele é normal, é uma tortilha, só que é de chocolate. Então é bem bacana, né? Eu vou pegar aqui o creme de avelã. Eu tenho esse creme de avelã que é da marca Seven Nutty 70%. Ele é 100% vegano. Ele é feito bem natural, tá? Não tem conservantes, não tem glúten, não tem lactose. Ele é bem pouco doce, tá? Tem mais assim o doce dos próprios ingredientes. Então acaba sendo bem saudável e eu gosto bastante de comer esse creme de avelã. Principalmente com banana, porque a gente sabe que a banana já é mais doce por natureza, né, gente? Então assim, é legal você ter uma opção assim, mas que não seja tão doce, pra não ficar doce demais, né? Que se não ficar doce demais, daí eu não gosto muito, né? Tem quem goste, mas assim, eu já não sou muito fã quando é doce demais, né? Então aqui, passei um pouquinho de creme de avelã. Vou cortar a banana. Deixa eu descascar aqui. Mas eu achei assim uma opção bem legal, né, pessoal? Porque às vezes, ah, um lanchezinho da tarde, quando tá com vontade de comer um docinho, é uma opção bacana assim, né? Pra você comer assim da tarde, né? Pra matar aquela vontade de comer doce, sem fugir muito da dieta, porque, né, como vocês puderam perceber, não é tão calórico. Então isso também é bacana, né, pessoal? Eu gostei bastante. Na verdade, eu não vou experimentar ele junto com vocês, porque eu já experimentei, né? Eu já gravei vídeo lá pro meu Instagram. Então assim, eu já sei que ele é gostoso. Da outra vez que eu fiz, eu coloquei na airfryer, mas hoje eu não vou colocar, viu, gente? Porque ele fica gostoso assim também. E é isso. Então, ó, coloquei as bananas aqui. Não tem segredo, né, gente? E dá pra fazer com morango. Nossa, assim, ó, dá pra usar a criatividade, né? Isso que é o legal. E é isso, gente, ó. Prontinho o meu rapidez. Inclusive, eu consigo comer ele assim, ó. Sem garfo e faca, gente. Olha que praticidade. É muito bom. Ele é docinho, mas é aquele doce suave. Não é enjoativo. Então, assim, ó, realmente dá pra caprichar nas receitas, que dá pra fazer muita coisa boa. E você vai encontrar esse rapidez nos supermercados, tá? Então, fique de olho ali. Onde tem os rapidez, geralmente, ele está junto. Então, fiquem de olho, pessoal. Porque é realmente algo, assim, que eu indico. Vale a pena vocês conhecerem essa possibilidade, ó. O meu ficou assim. Super gostoso. E agora eu vou comer o meu lanchinho da tarde. Queria trazer essa novidade pra vocês. A primeira tortilha doce do mercado. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau!